Eu tenho certeza que estou ansioso para ver aquelas lanteras no castelo. Eu deveria sorrir? Eu deveria sorrir? Sim, por favor. Agora. Perfeito. Nossa, eu tenho que salvar isso. O Flynn ali atrás no fundo sem... Estou muito cara. Você perdeu a garota. Bom, esse lugar era perfeito para eu fazer esses slow motions e eu tinha que fazer, mas... Agora sim, que voltamos a entender o que está acontecendo nesse episódio. WTF? Que hackers é aquele ali? Com uma saia? Ahn... Com licença, madame. Eu posso te dar uma surra? Por favor, com toda gentileza. Ahn... É, eu não vou julgar. O design deles tem sido muito bom até agora. Esse daqui não foi tão ruim até. Eu só achei surpreendente. E agora... Vou falar em designs bons. Esse daqui da nossa Keyblade é sensacional, cara. Eu não posso parar de elogiar esse jogo a cada segundo que se passa. Ele me surpreende mais ainda. E vocês estavam certos? Realmente... Tem muita coisa ainda para me surpreender aqui. Incluindo as próprias Keyblades. Eu mal fiz já hora de ver qual é a Keyblade desse mundo. Mas, por enquanto, nós vamos ter que ficar com essa de Drill aqui. Ainda assim é muito legal, mas... Não é bem o meu estilo. Eu não sei. Eu espero que a desse mundo seja um pouco mais legal. Até agora o que eu mais gostei foi, com certeza, a Shooting Star. Aquela é sensacional e... Oh, meu Deus! Dandelions! Olha! Oh! Olha! Oh, sim. Eu pensei que isso poderia funcionar. Mas eu gostaria de ter uma maneira de fazer mais flores de vez em vez. Esse detalhe na calça ficou sensacional, mas... Onde são os mais dandelions? Ah! Essa é uma boa pergunta! O que que ela quer... Eu realmente tenho que fazer isso? Isso parece super irrelevante pro... Pro plot! Se só tivéssemos um grande vento de vento! Ah! Garota! Eu... Eu não sei o que fazer! Eu tô esquecendo de alguma coisa! Eu... Eu consigo fazer vento? Calma! Tem alguma magia? Oh, pera! Aero! Que que isso faz? Ah! É isso? Mas... Ah! Ah! Não! Não aconteceu nada! Ah! É! Eu imaginei que fosse uma magia, mas... Espera! Ah! Pera! Eu acabei de fazer e não aconteceu nada! O que que eu deveria ter feito? Garota! Seja um pouco mais clara! Eu... Eu não entendo o que as mulheres querem! Nunca! É! Mas o que que... É! Não! Eu pensei! Não! 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 Calma! 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 Tá! Se você quer mesmo isso, então... Eu posso até ver pra você! É! Eu pensei! Não aero! Mas... Será que eu usei num lugar errado? Ele tem bastante! Deixa eu tentar... Usar mirando naqueles ali! Ah... Vai! Oh! Funcionou! Eles são apenas como as luzes flutuantes! Ok! Tá feliz por mim fazer perder tempo em algo que nem sequer adiciona nada ao plot! Bom! Mas... Graças a você eu reparei que eu tenho habilidades novas e... Eu juro cara! Eu vou perder minha cabeça com ela ainda mais! Graças a ela eu reparei que eu tenho habilidades novas! Já que ninguém me avisou nos comentários! Então... Ahn... Eu vou trocar... É... Não! Vou tirar o aero! Eu acho que eu não vou usar essa habilidade! Vou colar o Thunder! Eu nunca... Nunca! Fui fã de Thunder! Em Kingdom Hearts! Isso nunca deu muito dano em mim! Digo... Todo mundo adora essa habilidade! Essa habilidade dá muito dano com todo mundo! Merda isso comigo! Eu não acerto! Eu não dou dano! Eu não dou nada com isso! Quê? Heartless! Oh não! Você não está pegando esses rábis! Você vê o nível de prioridade de cada um quando uma fica surpreendida com coelhos e diz... Coelhos! E o outro diz... Heartless! Mas é... Parece que pelo menos eu estou acertando a habilidade de Trovão agora, né? Não que eu ache que isso deu muito dano! Eu não reparei mais! Cara, eu realmente tenho que aprender a usar essa habilidade melhor! Não parece que eu estou acertando ela! Mas... Com certeza... Parece que eu estou acertando... Eu só quero acertar uma Excellence! Por favor! Isso! Perfeito! Excelente! Eu acho que eu peguei o jeito! Oh! E foi só eu dizer isso! Eu tomei dano no meio disso? Ah! Eu não sabia que isso era possível, mas... Tudo bem! Parece que é uma sota foto... Ui! De onde você veio, mulher? De... Madame! Tem mais Heartless? Ainda tem outra dessa aqui! Oh! De onde vocês vieram? Eu achei que fosse só aqueles Heartless voando, querendo incomodar os coninhos! Não se preocupe! Está seguro agora! Agora... Oh! Talvez eles querem mostrar algo! Vamos seguir os pobres coelhinhos! Mas antes, Flim... Eu vou limpar sua barra! Eu vou limpar sua barra! Cara! Me agradeça depois! Velho! Todos os cartazes que eu encontrar dele pela floresta! Pode apostar que eu vou limpar tudo! Não se preocupe! Eu acho que eles querem ter isso! Eu acho que eles querem ter isso! Obrigada! Eu não estou com os meus equipamentos em dia! Eu acho! Eu acho que já faz um tempão que eu não vejo meus equipamentos! Então... É! Realmente! Eu posso equipar muito! Eu tenho um Gold Amulet! Acho que eu peguei ele lá no mundo Toy Story! Mas... Ahn... Vou colocar... Esse daqui! Eu realmente não ligo muito pro... Pro que o Sora vai estar vestindo! Claro! Quero melhor o Keyblade! E... Seria ótimo ter os melhores equipamentos! Mas sinceramente... Eu estou muito mais preocupado com a minha equipe! Porque... Com o Sora eu consigo me virar muito bem sem equipamento nenhum! Pelo menos por enquanto! Eu tenho... Me daram muito bem! O jogo não tem sido muito difícil até agora! Então... É! Um belo pedaço de cabelo... Dourado! Rapunzel! Ahn... Eu... A minha maior prioridade com certeza é deixar poções com eles! Com o Donald Gil e o Pateta! Porque assim eu posso me curar sem me preocupar muito! Eles podem me curar! Eu espero! Na melhor das hipóteses! Então... Se eu conseguir deixar eles com essas poções equipadas... Eu estou de boa! Eu só preciso ficar atento pra me curar de vez em quando! E colocar... Ativar o Rage Mode! Se eu quiser realmente! E não quiser que eles me curem! Mas... Fora isso! Acho que estamos bem! Eu... Já tenho todas as habilidades que eu quero por enquanto! É óbvio que eu quero upar de novo pra conseguir mais habilidades e colocar aqui! Mas... Por que não colocar a Fusion Spin? Eu tenho um ponto extra sobrando! Depois eu posso tirar! Acho que eu não vou usar isso muito mais! De qualquer maneira! Vamos dar uma explorada mais nessa floresta e ver se... A Rapunzel quer mais algum... Mimo! Pra ela! Porque... De novo! É tudo muito novo! Então... Eu não sei! Tem mais Hartles aqui! Minha nossa! Que saco! Toma isso! Seu... É! Sua pedra! E... Splash Run! Tá! Vamos usar! Eu não sou muito fã disso! Eu juro pra vocês! Não! Essa vai ser a última vez em muito tempo que eu não vou usar isso! Se eu usar de novo! Foi sem querer! Mas... Realmente! Eu tô cansado dessa atração! Realmente! Não tem nada pra... Espera! Hã? Cê tem certeza? A água não tá meio molhada e fria? Tá bom! Vamo! Vá! Vá! Ah não! Você não me chamou aqui pra fazer isso, garota! Eu não acredito! Tá legal! Você tá feliz, né? Eu... Meu Deus! Que demais, galera! Gameplay, senhoras e senhores! Ah... Meu Deus do céu! Ela é rápida! Calma lá! Consegui! Ah! Ah! Ok! Você tá indo pra ela! Ah! 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 Você pediu por isso! Você saca uma Keyblade gigante e cria um arco-íris no ar de uma onda de água no céu! É... O... O Sarah é realmente o tipo de cara que toda garota quer ter! Tá legal! Eles tão dizendo que tem ingredientes por aqui, mas... WTF? Eu não acho que tem algum... Cês tão me trollando... Oh, não! Pera! Ok! Eu não sei o que que é isso, mas é alguma coisa! Tá! Então tem no meio da água talvez? Nossa! Ok! Então realmente tem quando eles falam que tem! Porque eu ouvi muita gente falando que eles trollavam demais sobre os... Os Lucky Emblems! Então eu não sei se o ingrediente seria a mesma coisa, mas aparentemente não! Bom! Eu acho que eu posso continuar agora, rapuzel! Eu posso continuar com o plot da história! Já perdemos 10 minutos aqui! Só... Te dando... Mimos da floresta! Vendo coelhos e espirrando água! E de novo, seu cabelo deve demorar muito pra secar, né? Olha o tamanho dessa coisa, cara! Não que eu acho que tem... Tem alguma coisa a ver o tamanho? Eu não sei! Eu não sou bom pra isso, mas... Tá bom! Vamos... Vamos seguir agora! Eu acho que não tem mais nada pra fazer! Eu acho que o caminho é pra cá também! Eu tava meio perdido! Tem um ingrediente aqui! Peguei? Peguei! Beleza! Mesmo quando eu pego o ingrediente vem tipo 15 coisas juntas! 15 outros ingredientes e... 15 outros Heartless! Que eu quero ignorar! Porque, bom, eu não... Eu já lutei demais nesse episódio! Eu sei que eu tenho que upar, mas sinceramente... Tá bom! Com vocês eu vou lutar porque vocês são os macacos e eu odeio vocês! Ah! Shit! Não! Vocês... Eu tenho que lutar porque é um favor que eu estou fazendo para as madames e... Eu não quero ser mal-educado, né? Com o Second Form agora eu realmente tenho que upar a minha Keyblade! Eu tenho que me lembrar disso! Eu sempre esqueço porque eu já tô uns dois episódios pra upar ela! Só que eu realmente... Não consigo parar de jogar o jogo! Parar por um segundo pra pensar no que seria mais lógico de se fazer ao invés de só... Sai por aí andando e dando Flowmotion no ar o tempo inteiro! É a minha única diversão! É usar Flowmotion nesse jogo! Eu juro pra vocês! Eu poderia comprar esse jogo só pela Flowmotion e ficar dando... Flowmotion nas paredes! Podia criar um mapa! Só de paredes! E eu ficar usando Flowmotion! Eu seria a pessoa mais feliz do mundo jogando esse jogo! E olha só! Nossa! Que legal a interação! Que legal! Parece a ulti do Yasuo com o Malphite! É... Digo! É... Tá bom! Tô indo pro caminho certo! Aqui... Pra cá fica o castelo, né? E aqui ficam mais florezinhas que eu posso bater! Ahn... Essa floresta é realmente grande, cara! Eu disse que eu achava que ela seria grande, mas... Não tô grande assim quanto eu pensava! Estamos há... Dois episódios... Será que é o segundo episódio que eu tô na floresta procurando pelo caminho do castelo? E ainda não encontramos... E eu acho que eu ainda não encontrei a segunda parte do mapa! Eu acho que essa aqui ainda é a primeira, então... Caramba! Bota grande nessa floresta! Eu acho que... Eu acho que isso vale pelo filme... O filme deve ter passado bastante tempo na floresta e que pôs aquela ali na distância... Hum... Ok! Isso é suspeito! Rapunzel! Não! Eu sei que... 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 É... Não é normal! Eu vou olhar! Eu vou olhar! Eu sei que... Eu sei que é, não é... Eu sei que... Hum... Estes caras? Eles não são homens! Mãe disse que o mundo exterior seria full de ruffians e thugs. Rapunzel, Ruffians. Rapunzel, uh, não sei. Rapunzel, Flynn, estarei atrás. Não, eu quero ajudar você a lutar. Eu sei, mas eu tenho medo que você não pode descer esses caras com um pan. Confira-me nisso. Mas... Flynn, você pode explicar? Não tem problema. Saber quando de fugir é uma das minhas especialidades. Vamos, Rapunzel. Temos que ir. Mas... Olha... Eu quero ficar e lutar, também, mas meus inimigos não estão se abençando. Tudo bem. Por favor, se preocupe, Sora. Por favor, tinha que ser nobodies. É claro que tinha que ser nobodies. Esses são nobres, pelo menos, Sora. Eu deveria me preocupar um pouco mais com eles, digo... Esses aí eram flores até alguns segundos atrás. Então, eu acho que eu não vou acertar isso, né? Ele devia estar no chão. Ele teleportou. Eu vou acertar... Meu Deus, cuidado, pateta! Nossa, isso deve ter doído, cara. Esse doce cara no tronco, mas tudo bem. É, eles realmente são mais fortes, cara. Ou então o Sora é muito fraco. Eu acho que é um pouco dos dois, porque eles não tomam dano de jeito nenhum. E o Sander, eu acho que acertou, mas não deu muito dano, como de costume. Quando sou eu segurando o controle, não dá dano. É incrível. Mas, é, eu peguei um Heartless aqui nesse combo. Um Heartless, não, um nobody. E agora tem um Blaster's Blaze. Ah, eu poderia usar, mas ao mesmo tempo... Eu queria deixar as atrações pra um momento mais especial, mas... Ah, whatever, vamos usar, vai. Meu maior objetivo é deixar as batalhas super interessantes de se assistir, então... Se eu puder fazer com que eu nunca pare de fazer algo novo... Mesmo que seja algo repetido, é algo novo. Comparado a combos de espada de Keyblade. Então, se eu puder usar uma atração no meio que seria repetida, eu provavelmente vou usar. A não ser que eu esteja realmente muito enjoado dela. E eu errei isso com... Não, eu não errei nem um pouco. Foi tudo calculado. Foi só pra tacar ali pra cima. Ah... Meu Deus do céu. Nossa, eu tomei muito... Eu achei que isso ia tomar muito dor, porque ficou tudo vermelho, mas não. Eu realmente tenho que me controlar com essas atrações, cara. Porque, sinceramente, elas já estão ficando bem repetitivas. Você conhece quem usa nobodies? Você conhece quem usa nobodies? Você conhece nobodies, cara? Eu estou surpreso que não temos visto eles. Eu sei que você está lá. Vá, você has-be-se. Has-be-se. Agora, por que você diz isso? Porque... Bosse-se nobodies nobodies? Isso é a antiga organização. Por que... Você está na verdade, também? Bom para você. Meu nome é Marluxia. E sim, isso é verdade. O que é interessante é ver você novamente, Sora. Agora? Você conhece ele? Não. Não. A shame que você não conhece o meu membro. Porque eu lembro você muito bem. Mas... É aquelas membro que eu vou-se errar. Eu não sei o que você está dizendo. Nem você deveria. Nem você nunca vai, por isso. Agora, se você me permitiu, eu venho para pedir um favor. Favor? Você tem que me enxergar. Por favor, ouça o que eu tenho que dizer. Eu tenho certeza que você percebeu. Bem, talvez não. Mas você deveria saber que a Maidão com você, Rapunzel, é a very light do mundo. Eu veria que você guarde ela da sua escuridão escuridão. Oh! Começando com você, certo? Tudo que a organização procura é balance. Você deve entender. Nosso objetivo ultimo não é que se torne com a light. Nós procuramos complementar ela. Usar essa keyblade para manter a Rapunzel segura. Rapunzel's light. Oh! Ei! Onde eles foram? Eu acho que eles deveriam correr em frente. Então, nós melhoramos ir encontrar eles. Eu realmente não gosto do que aquele cara disse. Sim, nós melhoramos encontrar Rapunzel antes de que ele faça. Ok, essa vai ser a parte flop, então, da história. Que eles, com certeza, vão atrás de todos os mundos da Disney com princesas ou personagens de coração puro para poder usar como reservas dos Guardiões da Luz, como ele mesmo falou, caso o Sora não consiga encontrar todos os sete. Mas, convenhamos. Todo mundo já sabe quem são esses sete Guardiões da Luz e... Nós temos todos eles conosco. E eu acho que o Sora só tem que proteger esses mundos com pura... Eu não sei... Pura encheção de linguiça para poder ter motivo de adicionar eles aqui nesse terceiro jogo. Enfim, eles, com certeza, estão colocando um motivo aqui no meio disso para poder justificar as viagens para todos esses mundos da Organização 13 neles. E eu acho isso muito legal, porque se fosse uma coisa muito, muito jogada assim... De novo, tinha como passar por cima desses motivos de várias maneiras. Por exemplo, porque não só trazer todas essas princesas e personagens de coração puro... Não princesas, né? Mas personagens de coração puro da Luz. Por que não simplesmente pegar logo eles, ao invés de esperar o Sora reunir todos os sete? Por que guiar o Sora para reunir todo mundo e, então, aumentar as chances do plano deles fracassar? Nossa, eu acabei de pegar muita gente aí nesse tiro. Nossa. Mas, enfim... Eu não vou ficar... É, piquenique é o nome disso, mas... Eu só quero aproveitar esse jogo, sinceramente. Eu vou deixar a Sora dizer o que ela quiser. Eu vou engolir tudo, comprar a Sora, porque... No fim das contas, eles gastaram uma grana absurda no gameplay. E eu não vou ficar focando só na Sora, que é muito boa, mas... Eu também tenho um gameplay muito caro aqui para poder me preocupar e me apreciar. Que realmente vai ser uma coisa que eu vou sentir falta, mas... Esse é o bom do New Game Plus. Se tiver um New Game Plus nesse jogo, com certeza vai ter, né? Eu tenho Secret Ends para pegar, mas... Com certeza eu vou querer resistar os mundos de novo só para derrotar Heartless e poder... Experimentar mais gameplay. Tipo, literalmente só ficar atacando, porque eu acho isso super prazeroso. Principalmente com essa Shansai... Qual o nome dessa daqui? Essa Keyblade. Enfim. Ela torna as coisas muito mais divertidas. Eu realmente quero continuar usando ela daqui pra frente. Então, provavelmente só vou ter a Keyblade padrão, essa daqui e... Uma nova do... Do coisa. Ai meu Deus, eu só queria ter pego um ingrediente, cara. Não ter usado isso. Cadê? Tinha um aqui, beleza. Ok. E agora nós estamos indo pra onde, afinal, Sora... Oh, pera. O mapa sumiu. Essa é a segunda parte da floresta. Eu acho que sim, o mapa sumiu. Então, alguma coisa deve estar certa aqui, Donald. Eu espero que... É, realmente tem um ponto de você ver ali. Não tem como não estar certo. Ah, eu pergunto onde eles foram. Não se preocupe. Eles não poderiam ter ido muito longe. É só hora de parar e falar. Ei, blame a Has-Been, não eu. Eu acho que você quer dizer Marlucia. Eu acho que é o nome que a Has-Been preferiria. Olá, Rapunzel! Flynn! Excuse me, good travelers. Do you know Rapunzel? Uh, uh, yeah. Sort of. Why? My apologies. I'm Rapunzel's mother. The poor child left home without a word, and I've just been worried sick. Please tell me, where is my dear, sweet girl? We'd tell ya, but we lost her. By accident. We could look together. Lost her? You're of no use to me. I'll find her myself. She ran away from home? What if Marlucia was on to something back there? You trust all the decisions and talking? I don't want her. What? No, of course not. But, what if? I agree. Why is Rapunzel in danger? And what darkness is after her? Well, guys, the first step is to find her. Okay, they can put something interesting in the middle of a mystery that everyone already knows of what it's about. I don't want to give a spoiler here to you, but for those who already watched the movies already know what's going on, so... The fact of Kingdom Hearts is not the story in itself of the world of Disney, because it's practically the same. The same story, at least in Kingdom Hearts 3, has been super fiel to the story of the movies, so... I think that the principal... Embora Toy Story not... Ah, more or less Toy Story. In fact, I think that the factor that really attracts us here is all the nostalgia and the beauty of the Disney world that makes it more agradable, even if we already know. So, the fact that we know what's going on what's going on in the story makes it even a agradable, because we know that we're going to experience something beautiful nostalgical, probably. I hope not be surprised with something very sad in the end, but... But in the meantime, it's all right. Please be on the way. They're in the way at least in this story. They're in the way very subtle and casual. They're in the way They're in the way they're in the way. They're in the way. They're in the way. Oh, that's cool. Oh, that's really a novidade. I've never seen this. If I didn't see some money. Oh, I think I see something. What do you think, Pateta? I'm sure you've seen it, but I don't go behind this. But Lumbaris, that's cool. But this time they don't go, so it makes things a little bit easier. But there's a lot more of them, so it makes things a little bit easier. Saco. Sora, por favor. Esses caras sem muito HP e parece que não tomam... Ah, que saco. Eles realmente estão iguais a todos os jogos. Eles não tomam... Qual o nome? Recoil? Eles não tem Recoil. Eles não tomam... O Knock Up. Knock... Não é Knock Up. É o Knock Back. Isso. Eles não tomam o Knock Back das habilidades até onde eu tenho percebido. Não parece que eles tomam o Knock Back. Eles sofrem disso. Mas tudo bem. Ainda assim, eu consegui ficar usando os Tans... Spear? Não. Esse com certeza não é o nome da habilidade. Eu tô inventando, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Só falta mais esse daqui, eu acho. Por favor, diz que sim. Eu odeio ficar atacando vocês. Vocês têm muita vida. Ok, acabou, né? Acabou. Maravilha. Tem um ingrediente aqui e... É, eu sei. Meu Deus do céu. Eu não queria ter feito isso. Donald! Aquele momento que você só quer pegar o ingrediente. que você usa uma habilidade especial no meio do nada. Se tiver alguém observando a gente agora, ele deve ficar... Eu não sei, cara. Vamos só limpar a barra do Flynn e continuar a nossa aventura. Eu acho que a gente tava indo pra aquele lado, então... Esse é o lado certo, provavelmente. Mais Heartless, cara. Eu não quero ter que lidar com vocês. Embora tenha vários posters do Flynn pra cá. Pera, o troço é pra cá. Eu tava indo pro lado certo, droga. Então, pera, deixa... Eu me livrar de alguns Heartless aqui. Ok. Eu só vou me livrar desse. Eu não tô mais com paciência pra ficar indo atrás de Heartless. Nós já lutamos contra muitos nesse episódio. Eu poderia simplesmente cortar, mas não. Vamos só direto em direção ao reino, porque... Eu realmente acho que não acabou tudo por aqui. Deve ter mais alguma cutscene nos aguardando a qualquer momento. Eu tô um pouco perdido porque estamos sem mapa, mas eu espero que esteja tudo bem. Tem mais desses corpos por aqui. Eu vou terminar com esses aqui, porque são só três, então... não vai ter problema. Acho que já... Não, calma. Minha equipe não é tão forte assim quanto eu, né? Hum. Eu vou ter que ensinar pra vocês uma coisa. Mas, sorry, o poder do Awakening... Cala a boca, pateta. Essa foi a pior imitação de pateta da história, mas tudo bem. Ah, uma ca... Uma caverna. Ok, eu tô gostando disso. Tem... Como eu vim pra cá? Não. Ok. Certo. Pelo menos já alguma coisa nova. Mentira, tem Heartless aqui na parede. Eu não vou lutar contra eles, sinceramente. Galera, cuidei deles aí pra mim, por favor. Eu tenho mais coisas pra me preocupar aqui, que seria com esses daqui que também estão escalando a parede. Mas que saco, mas pelo menos eles estão em um lugar muito fechado, então eu consigo brincar com o Flowmotion. Yee! Não, eu realmente tenho que dar uma surra neles e conseguir alguma habilidade. Tipo, aquele navio aqui seria perfeito, mas já faz tanto tempo que a gente não consegue um navio que nem sei mais se a gente vai conseguir ele logo, mas... É, uma petição, um Change Mode Warg do navio. Eu consegui o Splash Run. Também é bom, mas o navio pirata seria bem melhor. E cadastro eu usando de novo a atração, que eu disse que eu não usaria se não fosse acidentalmente, mas dessa vez foi muito proposital. Fazer o quê? Era literalmente um lugar muito fechado, e é o melhor lugar pra usar isso além daquele navio, então... Dessa vez eu tenho uma desculpa, pessoal. Embora eu só tenha matado um Heartless. Eu só matei um Heartless, acho que dois, talvez. Mas acabou, então. Talvez eu tenha matado, mas eu não percebi. Enfim! Ah, a gente tá voltando, então. Por aqui, então. Eu não quero... Eu realmente acho que tem coisas aqui do lado pra checar, mas... Ah, meu Deus, mais Heartless. Sério! Não aguento mais! Por favor, jogo! Eu só quero ir logo pra aquele reino! O que a gente tava fazendo mesmo? Ah, sim, a gente perdeu. A gente perdeu, rapuzão. Eu tinha me esquecido completamente. Por quê? Porque o jogo tá nos empurrando. 500 Heartless, um atrás do outro, mas tudo bem. Ah! Rapuzão! Eu já tô indo! Olá! Aqui é o Tails do Futuro de novo, trazendo pra vocês uma versão sem copyright desta cutscene. Então, ele vai ficar dublando tudo que os personagens falarem. Assim, ele pode abafar completamente as vozes que estão protegidas por direitos autorais e ainda assim mostrar um pouco do conteúdo para vocês. Então, aí está o cavalo. Ele não fala, então eu não vou precisar dublar ele. Nem esse camaleão engraçado que tá mandando ele se acalmar. Por favor, se acalme. Cavalo. Eu não me lembro o nome do filme, mas... É. Eu tô passando mal, mas ainda você tem que dublar. Você é um bom garoto, né? Sim, você é um bom garoto. Aham, aham. Ah, que garoto mais fofinho. Você tá cansado de correr atrás daquele homem mal por todo canto. Ah, não liga pra ele. Ninguém te dá valor, não é? Não é? Ah, qual é? Aquilo é um cavalo do mal. Ah, ele não é nada além de um fofucho. Ah, não é mesmo? Não é mesmo, Maximus? Ah, você é um bom cavalinho. Eu não posso parar de falar por um segundo. Mas você só pode estar brincando comigo. Olha só, hoje é um dia mais importante na minha vida, sabe? Aham, é de meu aniversário, tudo mais. Acontece que eu preciso que você não faça ele ser preso hoje. Só por 24 horas. Por favor, por favorzinho. Então vocês podem perseguir uns aos outros enquanto quiserem, tá legal? Só depois de me darem um pouquinho de mimo igual todo mundo tem dado nesse episódio inteiro. Por favor. E hoje é meu aniversário também, eu já disse, mas só pra lembrar. Ah, Tails, você não tá assim? Ah, não, de jeito nenhum. Você tá com medo da Square? Sim, só um pouco. Não, brincadeira, mas tá tudo bem. Tá tudo sob controle. Rapunzel, olha só, os chigrantes chegaram. Vocês chegaram e estão bem. E pfff, ok. Então é isso, Flea. Eu podia respirar por um segundo enquanto ele fez isso. É, você também tá bem? E olha, eu fiz um amigo. Esse é o Maximus. Conheçam ele. Ele é o cavalo do Flea. E pode-se dizer que o Flea nos apresentou. E onde um vai, o outro vai junto. Esses são Sora, Pateta e Donald. Eu disse na ordem errada que todos os jogos dizem, mas então, enfim, eles me ajudaram. E nesse caso tá tudo bem, né? O Flea tá doendo ali, mas vamos. O Reino não tá muito longe. E fim dos copyrights, assim, eu espero. Cara, esse cavalo é demais. Eu posso montar nele, por favor, o jogo. Me diz que... Ai, eu não acredito. É sério, você só não ganhou o Game of the Year. Com certeza, se você não ganhar, vai ser por causa disso. Ah, esse lugar é realmente bonito, mas... É, eu não sei quanto é isso, Donald. É, realmente, esse lugar é bem bonito. Eu poderia tirar uma foto, mas eu tenho um jogo pra gravar ali. Um vídeo pra editar mais em breve. Cara, já tá bem tarde, eu tenho que editar isso logo. Porque vocês são bem exigentes. E, Flynn, pode deixar comigo, meu parceiro. Ok, eu achei que você ia agradecer, mas tudo bem. O que é isso, cara? O que é isso, cara? O que é isso, cara? O que foi, Rapunzel? Vamos lá, vamos acertar e procurar um caminho. Vamos lá, Flynn. Oh, meu Deus do céu. Nossa, ainda bem que você não fez segurar na sua cintura, garota. Porque o Flynn tá aqui olhando e ele não ia ficar nada feliz com isso. Embora isso seja meio errado. Flynn, você já deve ter os seus vinte e tantos anos. Ela acabou de completar 18, mas tudo bem. Tá tudo bem. Isso acontece muito. Não, não tá tudo bem, mas... Não tá nada bem, Flynn. Eu sinto muito. Não dá pra aliviar o seu lado. Tudo bem. Cadê vocês? Eu realmente acho que tem alguma coisa aqui. Eu queria a ajuda da Rapunzel pra... Ver se ela podia dizer que tem alguma coisa por aqui, mas eu acho que... Que outro lado, garota? Não tem nada por outro lado. Eu acabei de voltar de lá. Consigo subir aqui. Tem uma coisa ali em cima. Não. Eu preciso subir aqui. Tem uma coisa ali em cima que eu não vou conseguir ver. Que droga, cara. Tá, eu tenho que voltar nos mundos depois, cara. Eu realmente tenho que voltar aqui depois. Mas se for só um baú, eu vou ficar muito decepcionado. Então deixa pra lá. Oh, pera. Talvez por aqui. Ah, eu não sei. Eu vou só dar uma soca nesses ratos e... E tentar continuar com a história, porque tem demorado bastante pra gente chegar nesse maldito reino que o Flynn disse que era logo ali. Enfim. Vamos usar mais uma vez. Ah, não. É sério que foi essa? Eu podia jurar que era qualquer outra menos essa, cara. Dessa vez foi um acidente. Gente, eu tenho minha desculpa agora. Eu disse pra vocês que eu faria por um acidente, então... É... Oh, ui. Eu buguei aqui agora. What the fuck? Eu tô bugado. Eu não consegui sair do lugar. Game of the Year, pessoal. Game of the Year. É um simulador de Disney. É... O Destiny Island. Era Destiny Island o nome do jogo pra Switch? Eu não sei. Eu fazia isso, eu acho. Mas enfim. Esses daqui são os Harklers mais fracos de todos. E eles estão demorando uma centena de anos para derrotá-los. A Rapunzel deve ser muito, mil vezes mais forte do que a gente nesse quesito. E derrotamos dois Harklers. Que sério, cara. Eu não tô dando dano nenhum. Eu tenho que upar minha Keyblade logo. Eu tenho dito isso o episódio inteiro. Eu sei mais. O que eu posso fazer? Essa habilidade com o Donald é muito legal. Eu não lembro de ter pegou ela, mas ela é muito legal. Bom trabalho, Donald. Aliás, eu peguei ela. Eu estendi meu combo com ele, né? Agora que eu tô parando pra animar, eu fiz isso. Eu? O Pateta soltou uma risada no meio do nada. Tudo bem. Se você achar essas batalhas divertidas, bom pra você. Eu não acho. Eu realmente queria ir logo pro plot da história. Que é só o que eu me interesso aqui nesse jogo. De fato. Tá. De novo, o combate é muito legal e deve ser apreciado, mas já tá muito combate nesse episódio. Eu fico um pouco nervoso com repetições de combate o tempo inteiro. E é por isso que eu prezo por pular alguns combates. E falar em pular, eu acho que eu vou precisar de você de novo, Rapunzel. É, exatamente, né? Vamos lá. Por favor, não deixe segurar sua cintura. Por favor, não deixe segurar sua cintura. Ok. Ai, super gozo. Ok, estamos vivos. Estamos vivos. Foi mal, Flynn. Sem ressentimento. Se nada aconteceu, eu só segurei na mão dela, eu juro. Eu... Eu não... Eu não falei... Ai, meu Deus. Vamos pular nesse daqui. Ok. Foi menos emocionante do que eu achei. Podem vir, pessoal. Tá tudo bem. Tem só Heartless novos aqui. Tem Heartless morcegos. E um Heartless que eu não sei o que é. Uma bola. De espinhos. Gigante, talvez. Acho que tem que colocar alguma coisa escrita gigante no final de qualquer coisa pra enfatizar, mas... Vamos usar essa habilidade gigante da Rapunzel numa caverna. E isso... Nossa, isso realmente fez uma limpa aqui, eu acho. Pelo menos três se foram e... Mas spawnaram. Que demais. Eu realmente precisava que mais Heartless spawnassem aqui pra poder... Uau! Eu tinha um boomerang nessa Keyblade. Eu não sabia. Ah, que isso é legal. Até agora todos os Keyblades têm sido boomerangues. Pelo menos... Tanto a do Hercules quanto essa daqui tem sido uma coisa que gira e volta pra mim. Enfim. Eu tô adorando demais essa Keyblade do mundo de Toy Story. Embora, de novo, não seja o meu estilo. Mas, sendo assim, eles fizeram um ótimo trabalho com os combos e... Eu sou um fã disso. Dos combates e combos eternos e Kingdom Hearts. Que eu tô aprendendo alguns combos bem longos até nesse jogo. E eu tô muito orgulhoso disso, porque... Parece legal. Parece que eu sei o que eu estou fazendo. Quando, na verdade, eu só estou apertando dois botões. E, ah, eu vi ali uma marca do Mickey. Mas eu não vou parar pra... Pra coisar. Tá bem ali naquele barril. Eu não vou tirar foto, porque eu tenho um vídeo pra gravar. Esse vídeo já tá ficando longo. Mas, enfim. Realmente me pergunto se nós vamos chegar a algum boss... Aliás, ó. É, um boss também ainda nesse episódio. Ou talvez, pelo menos, até o castelo. Porque, cara, ele tá prometendo isso do castelo já há bastante tempo. Vai levar dois episódios, como eu já disse no início desse. Pra chegarmos até lá. E eu só quero poder ver aquela coisa enorme que é no filme. Aqui nesse jogo. Pra ver como é que é. Eu realmente não vi nenhuma cena. Quer dizer, desse mundo eu vi, com certeza, nos trailers. Mas do castelo em si, do reino, eu não vi nada. Ou pelo menos eu não me lembro. Então, vai ser uma grande novidade pra mim. E eu quero ter essa novidade. Meu Deus, vocês não param de aparecer, cara. Me dá um descanso, por favor. Ok, muito obrigado. Coisa deles aí, pessoal. Ou então voltem pro teleporte pra cá. Ok, eu vou precisar de você, rapuzão. Cadê? Garota. Ok, obrigado por teleportar pra cá. É. Ok, vamos lá. Nossa, isso é muito perigoso. Ah, meu Deus do céu. Isso foi muito perigoso. E o que que é isso? Ah! O macaque acabou de dar a bunda pra mim. É, é, eu não gostei nem um pouco disso, cara. Você foi muito rude, mas... Nossa, isso realmente protege de qualquer lado. Eu achei que só protegeria da frente, mas não. Ok. Fizemos uma limpa neles. Eu queria limpar pelo menos alguns Heartless, mas... Já vi que não deu muito certo, mas... Eu queria limpar alguns pra poder focar só nesse grandalhão aí. Eu não faço ideia do que que ele faz. Ele tá parado ali no meio. Eu não sei se isso é bom ou ruim, mas... Eu, com certeza, vou dar uns tiros nele e ver... Não tá funcionado. Tá, vou atirar só nesses Heartless, então. Vê o que acontece. Eu acho. Ele tá parado aí. O que é isso? O jogo bugou, será? O que exatamente deveria acontecer? Eu não entendo. Meu cérebro... Processar. Não. Funciona. Eu tenho o seu do X-Men. Ok, isso realmente tá... Tá estranho. Era pra ser alguma coisa disso. Tá bom, eu acho que eu só vou focar em derrotar alguns Heartless até lá. Se isso continuar spawnando, eu vou ter que reiniciar o jogo talvez... Oh, não, pera. Wait. Aham. Oh! Ok, você é uma carruagem. Legal dessa parte... Oh, droga, não. É, eu sei que transformou, mas... Foi bem legal a parte dele de esperar os Heartless sumirem pra eu poder ter que lutar contra ele. Isso facilita muitas coisas. Ou então, só quer dizer que é um bicho bem forte, mas... Nós acabamos dando um dano bem alto pra um bicho bem forte como esse. Eu acho que essa daqui vai ser aqui, Blade, pra essa batalha, pessoal. Eu consigo muita mobilidade enquanto eu ataco. Sem falar do dano que eu dou pro segundo nisso daqui. São muitos projetos, eu só tenho que desviar disso. Eu não fiz um bom trabalho desviando, mas tudo bem. Eu tenho bastante vida ainda. Eu só tenho que focar em derrotar ele, tirando essa última barra de HP. E agora, com essa atração... Meu Deus, eu usei ela de novo. Eu não queria, eu juro, mas... Eu não vi que era ela, gente. Tá, eu vou cercar esse cara. Ele tá perdido agora, mano. Olha só o dano que ele vai tomar. Foi o dano de menos de um auto-ataque. Muito bom. Meu Deus, cara. Como essa atração é um bicho. Ai, eu tô com pouca vida, mas... Ele foi derrotado, ok? Hã? Ui! Ele tem três cabeças! Essa vai ser a terceira... Eu não acredito. Ok. Isso é um pouco preocupante. Mas eu acho que ainda não sei o que eu consigo derrotar ele. Não deve ter muitos segredos. Eu só vou usar a Red Form e... Virar um monstro inderrotável aqui. Por causa do pateta... Do Donald, quer dizer... Meu Deus do céu. Olha só pra isso, cara. Esses dashes com a Red Form são tão... Mas tão sinistros. E eu dou um dano absurdo quando dou o Risk... Risk Charge, Tails. Esse é o nome da palavra... É o que está escrito. Bom, eu não sei exatamente o que que acontece. Eu pareço que ganho mais dano e combos maiores. E mais velocidades também. Ao troco de um pouco de vida minha. Mas... Se for algo além disso, eu vou me surpreender. Porque... Eu realmente sinto um aumento absurdo de dano quando dou o Risk Charge. Incluindo também, é claro... A melhoria de velocidade e tudo mais. E... Cara, eu só queria poder durar com essa Red Form pra sempre. Isso seria muito maneiro. Mas também seria muito roubado, então... Eu acho que faz sentido não termos ela. Enfim, acabamos de derrotar ele. Foi maneiro a luta. Só por causa do Risk Charge. Super Jump? Meu Deus! Ok, eu acabei de conseguir uma habilidade nova que eu quero muito ver o que faz no próximo episódio. Ah... Eu termino isso daqui aqui... Não, calma. Eu quero chegar no reino, velho. Eu já tô tentando me despedir de vocês, mas eu quero muito chegar no reino. Antes de terminar esse episódio. Porque eu não quero... Eu passei o episódio inteiro na floresta. Ah... Por favor, me diz que tem algum castelo por aqui. Algum castelinho. Não. Olha o Flora Cleaning. Eu acabei de chegar... Eu vejo algumas beijas. Aqui. Ah... Espera. Vem volta. Ah, não. Você deve ter me irritado. Você tá brincando que eu vou ter que mimar você de novo, garota? Não. Eu não vou fazer isso. Bom, pessoal. No próximo episódio, já deu pra mim. Eu sei. Eu sei que ela está me chamando. Não precisa repetir, mas... Eu não tô com paciência. Insanidade mental pra poder aguentar os mimos dessa garota. Eu vou só terminar esse episódio por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Diga um X, talvez. Sim, você é. Bom, essa risada foi super cringe. Meu Deus do céu. Eu juro que foi legítima, mas... Eu vejo vocês no próximo episódio de Kingdom Hearts 3, pessoal. Muito obrigado por assistirem. E até lá. Eu acho que o Rapunzel encontrou algo.